Ela se apaixonou pelo vaqueiro do interior Pra quem falou que não tinha sorte Terceiro tá respeito pra quem duvidou Cê é mais um do Fraimar Bora Adriano meu compositor Sou um vaqueiro conformado Mas estou apaixonado pela filha mais bonita do patrão Já vieram me falar que não tinha tanta sorte Só porque sou vaquerinho de pé no chão Sou um vaqueiro conformado Mas estou apaixonado pela filha mais bonita do patrão Já vieram me falar que não tinha tanta sorte Só porque sou vaquerinho de pé no chão Ela é doutora, advogada, formada em medicina, mas pra mim o que é que tem? Se eu quero ela, eu vou falar pra roupa dela e o melhor dessa história é que ela quer também Ela se apaixonou pelo vaqueiro do interior Pra quem falou que não tinha sorte, recebeu o sábio escrito pra quem duvidou Ela se apaixonou pelo vaqueiro do interior Pra quem falou que não tinha sorte, recebeu o sábio escrito pra quem duvidou Sou um vaqueiro conformado, mas estou apaixonado pela filha mais bonita do patrão Já vieram me falar que não tinha sorte, só porque sou vaquerido e pé no chão Sou um vaqueiro conformado, mas estou apaixonado pela filha mais bonita do patrão Já vieram me falar que não tinha sorte, só porque sou vaquerido e pé no chão Ela é doutora, advogada, formada em medicina, mas pra mim o que é que tem? Se eu quero ela, eu vou falar com o pai dela e o melhor dessa história é que ela quer também Ela se apaixonou pelo vaqueiro do interior Pra quem falou que não tinha sorte, recebeu o sábio escrito pra quem duvidou Ela se apaixonou pelo vaqueiro do interior Pra quem falou que não tinha sorte, recebeu o sábio escrito pra quem duvidou Estourou papai, se a franima cantou, menino Nada o transporte Ei, do queijo tomo junto Agroforte, suplemento mineral Vai, vai, tucutu Quem sabe o senhor Olha, chegou o fim de semana, sem saber o que fazer Peguei no asa, com as minas, pulei o apelo Ela chegaram, com o leito na mão, com o dedinho na boca, descendo a mel e o jão Ela chegaram, com o leito na mão, com o dedinho na boca, descendo a mel e o jão Passou cinco minutos, que eu tenho lembrado Quando eu tenha saído, ela vai já voltar Se ela chegar, vai causar confusão Vai chamar a polícia, vai ter separação Se ela chegar, vai causar confusão Vai chamar a polícia, vai ter separação Chega não, chega não, chega não E a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, chega não E a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, chega não E a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, chega não E a menina mora sendo até o chão Não é saber o que fazer, entrei numa alzaria, na bandeira frente Ela chega no bolo, eu tô na mão, do dia ou na boca, na cena dela já Ela chega no bolo, eu tô na cena, do dia ou na boca, na cena dela já Ela chega no bolo, eu tô na cena, do dia ou na cena dela já Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Show Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Chega não, que a menina mora sendo até o chão Vaqueira, vaquejando, roubando, bojando, com o pé, bem-vado, com o vaqueiro campeão Eu sou o plebão, sou o plebão, sou o plebão, você vai quejar Eu amo ser o vaqueiro, sou o plebão, chicote e bão, tu já tá chamando Vaqueiro campeão Eu sou o plebão, olha a pressão, seu menino assim ó Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Chega não, chega não, que a menina mora sendo até o chão Eu sou o plebão, fazendeiro, vaqueiro campeão Chega não, que a menina mora sendo até o chão Pego meu arrasado, sou o vaqueiro, bão, de carro, sou o vaqueiro, de cena Parto pra vaquejada, minha roupa não, eu vou de chão Sou o plebão, fazendeiro, vaqueiro campeão Sou o plebão, sou o fazendeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser o vaqueiro, eu sou o plebão, chicote e bão, tu já tá chamando Eu sou o plebão, sou o fazendeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser o vaqueiro, eu sou o plebão, chicote e bão, tu já tá chamando Baqueiro campeão Olha a pressão aí, hein Olha a pressão, olha o swing, seu menino, vai Tá vendo o Facebook aí, bora compartilhar Bota mais um no frango aí, macio Bora sim E aí Eu tava na balada e a galera toda gritando Contei o olhei pra trás das meninas Com o bimbo da velha, toda sensação Na minha moral e morar nessa briga, só morar Cheia de maliceira, toda sensação Fiquei no salão, amanecendo e sublinhada Descendo, urinha, descendo, urinha, descendo Pra na descendo, urinha, descendo, urinha, descendo Urinha, descendo, urinha, descendo, urinha, descendo Essa mina tá noscendo a macharda Tá com o bimbo, minha sol Vai na sub unva, entra na subido Essa mina são demais, ela está num sezinho V dropa no solinho diferente Meu menino, vai, vai, vai Olha o piseiro no sul E até mais um lado pra lima assim Show Eita menino Quero botar mais um do franamento que tá estourado assim Show Zé mais um Bora senhor Olha aqui preste atenção Que tá chegando agora Preste atenção Que tá chegando agora É aquela menina que tá com o short da hora É aquela menina que tá com o short da hora Ela chegou causando Como se rebolar Ela tá embrasando Como se rebolar Com a mão Joelinho tá quicando até embaixo Com a mão Joelinho tá descendo Vai Quica 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 Eu não tô entrando com esse rebolado Segundo meu patrão, Lucas Henrique, tamo junto Chama na bola, vai Vai Olha o nosso pai, ô Chum, chum, vai, vai Cê é mais um ano pra limpar assim Olha o patrão triagem, suave, obrigado pelo carinho, hein Olha aqui pra estirar visão, que tá chegando Pra estirar visão, que tá chegando É aquela gadeira que tá com o short não É aquela gadeira que tá com o short não Ela chegou causando, começa se revelando Ela tá em razão, começa se revelando Ela tá em razão, começa se revelando Se quica, 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 vai descendo a trem Quica, 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 vai descendo a trem Quica, 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 vai descendo a trem Pela da impressão, vamos ver se rebolar Mais uma vez, vamos assim, ó Show! Marra é o Salles Tamo junto, irmão, um abraço pra você, hein Show, show Olha a pressão do seu, hein Show, papai